A primeira figura que foi proposta para vocês foi a figura do balanço lateral. Era aquele balanço que a gente trabalhava em relação, deslocamento em relação às laterais da bacia e associados a uma mola vertical e uma mola rotacional, né? Que deu, que formou para a gente a nossa ginga, né? O comecinho de ação de se gingar dentro do samba. Esse foi o primeiro desenho. A segunda ação que nós trabalhamos foi criar uma figura em cima do balanço. E a figura que foi proposta foi o balanço pis e vira, onde nós trabalhamos em cima de um ponto de apoio a mudança de sentido do nosso balanço, onde eu girava de costas e em seguida de frente para o meu ponto de referência. Então, nesse caso, a gente começou trabalhando de frente aqui para a tela do computador ou do celular, estando, tem um balanço lateral. Então, essa é a minha referência de deslocamento, é a lateral. Então, quando eu vou fazer o movimento, escolhi meu ponto de apoio, se eu estou de frente para um ponto de referência e em seguida eu viro de costas para ele. E em seguida, viro de frente novamente. E lembrando que o balanço lateral pode ser feito por qualquer extremidade do seu balanço, o que faz com que apareçam duas figuras para vocês praticarem, e cada uma girando num sentido, uma para o anti-horário e a outra para o horário.